Tchudo Ih, ih, por que eu tô sentindo que você tá vindo aqui querendo briga, hein? Por quê, hein? Por que tu foi entregar com empadre, hein, Azeitona? Azeitona, você tá fazendo o cara de que vai voar na câmera e de que quer treta comigo, Azeitona. Eu conheço sua postura corporal, eu conheço seu olhar, quando você quer arrumar treta. Conheço bem o seu jeitinho de simulado, viu? Eu não acho nada inteligente arrumar treta comigo. Quem bota sua comida? Sou eu. Quem cuida de você? Sou eu. Você tá fazendo a cara de treta. Tá com a postura corporal de treta. Você tá pé da vida. Rapaz, quer isso? Com a cara de mal. Eu conheço seu olhar, quando você tá, sabe? É, você quer dar voador em mim, mas não é nada inteligente fazer com quem lhe alimenta. É. Pode começar a chegar suprimento atrasado aqui, se você voar em cima de mim. É. Você vai ser o maior prejudicado nessa conta aí. Quando ele quer treta, lá vai arrumar treta com empada. Vai pra lá pra arrumar treta com empada, porque ele quer tretar. Conheço ele quando ele quer tretar. Quando ele quer tretar, ele fica andando pelo viveiro, caçando. Com quem ele pode arrumar confusão? É. Até parece que eu não conheço a peça boa. Está mirando. E vai dar um jeito de tretar. Espera, Xerri. Como é que a pessoa grava desse jeito, Xerri? E vai dar um jeito de tretar. E vai dar um jeito de tretar.